Você ainda não conseguiu abrir mão do doce no cafezinho? Sempre quer colocar um açúcar, um adoçante, uma coisinha ali, não consegue tomar o café puro e até mesmo os sucos de frutas. Qual a melhor opção pra você adoçar os seus alimentos? Mel ou açúcar mascavo? Depois da vinheta! Antes de eu te contar qual a melhor opção pra você adoçar o seu cafezinho, o seu suco, deixa eu te pedir um favor, se você gosta do meu conteúdo, se você curte os vídeos que tem aqui no canal do YouTube, deixa o seu like e se inscreva aqui no meu canal, assim você vai me estimular a produzir cada vez mais vídeos interessantes pra você. Qual a opção escolher? Olha, tanto o mel quanto o açúcar mascavo, eles têm alto índice glicêmico e eles também têm uma grande quantidade de calorias. São contraindicados pra pessoas diabéticas e também pra bebês de até 2 anos. Ah, então como é que eu faço? Eu não vou usar, mas eu preciso adoçar meus alimentos? O indicado é usar até uma colher de sopa por dia. O açúcar mascavo, ao contrário daquele açúcar branco, puro, refinado, que a gente encontra no mercado, ele não passou por um processo tão agressivo pra perder a cor e por isso ele não perdeu tantos nutrientes e vitaminas quanto o açúcar branco perdeu. Mesmo que ele tenha poucas quantidades, ele ainda tem um tantinho de magnésio, fósforo, cálcio, potássio. Ele é melhor por causa disso que o açúcar branco. Já o mel, ele é bem interessante porque tem propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Quem nunca tomou um chazinho com mel feito pela vovó quando tava gripado ou então um mel com própolis quando tava com a garganta inflamada? O mel é ótimo pra resfriados, pra pessoas que têm asma, até mesmo pra acne. Então ele é interessante por esse fator. Os dois são bem calóricos, mas tem essas duas variáveis, né? Você pode escolher qual combina mais com a sua alimentação, com a receita que você vai preparar. O importante é não exagerar nas quantidades, como eu falei no início do vídeo. E você? Você usa mel ou açúcar mascavo nas suas refeições? Ou não usa nada disso? Prefere o açúcar branco mesmo? Não tá nem aí? Ou então prefere um adoçante? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E me segue também lá nas redes sociais. Beijo e até a próxima!